Com a aproximação de mais um feriado, dessa vez, o de Finados, o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços do Vale do Aço divulgou a relação de estabelecimentos que vão funcionar na quinta-feira, dia 2 de novembro. Claro, a Gisele vai trazer o detalhe pra gente aí. Pois bem, Nico, de acordo com a nossa legislação, só é permitido o trabalho em feriados, nas atividades do comércio, quando há convenção coletiva de trabalho. Em Ipatinga, as empresas do setor alimentício funcionam de 8 da manhã às 6 da tarde, já em Coronel Fabriciano, em Timóteo, de 8 da manhã às 2 da tarde. Essa regra vale para supermercados, açougues, casas de carne, peixarias e também hortifrutis, sacolões, né, esses que tem nos bairros também, Nico. Já os outros segmentos, como farmácias, postos de combustíveis e padarias, vão funcionar normalmente no dia 2 de novembro, amparados também pela legislação federal. Já o chamado comércio de rua não funciona, Nico, neste feriado. No shopping, Vale do Aço, a abertura das lojas e dos quiosses é facultativa, ou seja, podem funcionar de meio-dia às 6 da tarde, lembrando que eles não podem, os proprietários não podem usar a mão de obra dos funcionários. No caso, as lojas podem abrir, porém, com os proprietários ali na linha de frente. Eu volto com você, Nico. Obrigado, José.